Olá pessoal, depois de um longo período de seca, as chuvas começaram aqui no leste de Minas Gerais. Então pessoal, o coqueiro é uma planta que ela necessita de muita água e adubação. E hoje eu vou estar mostrando aí como adubar uma muda de coco recém-transplantada com ureia. Tá pessoal, a primeira coisa pessoal, quando você vai começar os cuidados com sua muda de coco aí, com seu pé de coco novo ainda, é a limpeza, a higiene dele, higienizar. Porque esses pés de coco meu aqui pessoal, eu tenho aqui umas 10 mudas de coco que eu plantei aqui o ano passado. Tá com um ano agora. Elas passaram por um período de seca muito longo aqui no leste de Minas. Foi exato 10 meses de sol intenso. E elas ficaram assim ó. Queimaram as folhas. Tá. Aí, tudo isso aí é resultado da seca. Essas pintas aí nas folhas. Isso é resultado da seca. E aí eu vou estar agora começando os cuidados com elas, porque chegou o período de seca. Hoje, por exemplo, aliás começou o período de chuva. Terminou o período de seca. Hoje está marcando aqui 90 milímetros de chuva, segundo os meteorologistas. Não sei se vem, mas a gente confia e vai fazer a adubação dessas mudas aqui. Essa aqui, por exemplo, ela tem aqui uns 80 centímetros de altura. Então, a gente vai começar a limpeza dela aqui. Para você adubar uma muda de coqueiro, a primeira coisa que você tem que fazer é arrancar essas folhas secas aqui ó. Tem que tirar elas. Olha só. Aí você pega e arranca. Se não quiser sair, se ela estiver firme, você pega uma tesoura de poda e corta ela. Isso aí tem que ser retirado. Eu vejo muitas pessoas adubando coqueiro aí com essas folhas. Isso aí atrasa a planta. Mas isso pessoal, se você não tem uma, o seu coqueiro aí não é rigado, você não regra ele constantemente. Você pode fazer isso aqui só quando chove. Tá? Tira toda essa fibra aqui ó. Fica no pé dele. Olha, essa folha aqui, ela está bem danificada. Vou estar eliminando ela também. Porque isso aí ajuda o desenvolvimento do pé de coco. Olha só. Só corta isso aí ó. Tem outra aqui ó. Ela está bem amarelada também. Vou retirar ela. Isso aí. Isso aí vai... Essas folhas aí. Elas já estão para perder mesmo. Elas não vão sugar tanta energia da planta, tanta água. Vou tirar mais uma aqui ó. Olha aí. E eu coloquei com duas folhas grandes. E mais a guia aqui ó. Está saindo. Uma outra folha aqui ó. Essa guia aí. Tá? Agora vou mostrar como fazer a adubação. Então, pessoal. Aqui está o nosso adubo, tá? A ureia. Esse adubo, pessoal. Isso é nitrogênio. Tá? Eu não aconselho pessoas aí que é leigo. Não entende muito do assunto. Não usar esse adubo, tá? Eu já ouvi muitas pessoas aí. Tem muitos vídeos aí na internet. Que falam que isso aqui é um adubo orgânico. Isso aqui não tem nada de orgânico, pessoal. Isso é um adubo sintético. Tem uma grande diferença entre adubo orgânico e adubo sintético. Isso aqui é um adubo sintético, a ureia. Isso aqui é nitrogênio purinho, pessoal. Se você adubar uma planta com a ureia e não estiver chovendo, você tem que meter água. Tem que molhar mesmo, encharcar de água. Porque senão você vai perder a sua planta. Tá? Isso aí você tem que ter muito cuidado. Para você estar fazendo adubação com a ureia. Então, no caso do coqueiro, o coqueiro é uma planta altamente resistente. Ela não se sente muito. Mas no caso de outras plantas aí, você pode ter problema com a ureia. Então, pessoal, dá para você ver aqui que essa terra está seca ainda. Choveu pouco. Está marcando muita chuva para essa semana. Mas no caso de não chover, eu vou ter que meter água. E está molhando isso aí. Você faz um suco com o enxado ou enxadão. Aí um palmo, uns 20 centímetros. Em volta do seu pé de coco aí. E pode fazer isso aqui. Pega uma colher. E vem espalhando ela assim. Faz um círculo. Faz um círculo. Uns 20 centímetros de distância do seu pé de coco. Eu usei quatro colheres dessa aqui. Em volta aí. Isso aí, você pode fazer essa adubação aí todos os meses, de 30 em 30 dias, durante o período de chuva. Enquanto estiver chovendo. Mesmo você irrigando. Se tiver época de sol quente. Não aconselhar você fazer adubação com ureia. Tá? Olha só aí. Isso aqui você só pode adubar a planta. Com esse adubo. Época de chuva. Tá, pessoal? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa terra. E vai voltar ela um pouco aqui. Cobrir. Então, pessoal. Aí eu cobri toda a ureia. Tá? Então, pessoal. Depois da adubação com ureia. Está chovendo. Mais água. Mais água. Tá? A ureia, ela tem que... Todo tanto de água para ela é pouco. Meter água. Porque senão você acaba perdendo a sua planta. Molha tudo assim lá em cima. Quando se lembra da ureia, pessoal. A adubação com ureia. É sinônimo de água. Tá? Aí eu vou jogar... Cinco litros de água aqui. Para mim não está perdendo o meu coqueiro aí. Isso aqui mata mesmo, pessoal. Isso aqui ela não perdoa, não. Isso aqui se não for bem rigado, bem molhado. Ela queima a planta. A planta começa a engafinhar aí. E morre. É uma ótima adubação. Mas como eu falei. Se você não entende muito do assunto aí. É melhor você procurar outros recursos de adubação aí. E evitar a ureia. Tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Essa aí é a adubação com ureia. Essa aí é a adubação com ureia. E aí E aí E aí Obrigado.